Hoje é teu aniversário, estás de parabóis Já vai deixando o like, aí cara de rato Rapazes, no vídeo de hoje iremos ver a batalha mais insana aqui do From Fire Se você lembra desta batalha de heróis, já vai deixando o sulac Bora pro vídeo doidão Queres comprar diamantes? Acesse Rei dos Coins, link na descrição É meus telespectadores, Free Fire City está um caco Neste exato momento, não existe nenhum platina vivo na ranqueada Tudo por culpa do vovô Thanos Não sabe quem é o vovô Thanos? Bem, ele é o hacker mais antigo e poderoso do Free Fire Com apenas um estralar de dedo, ele escureceu todo o Firo Firo É meu parceiro, todos os jogadores de From Fire já estão com medo dele Porque esse vovô do capa é o brabo dos brabos Parece aqui, vai Vai bagaçar aqueles caras Rei do capa De volta Vovô em ação Ai, vovô apeludo Mas palma, 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 não priemos cânico Pois Os heróis estão a caminho Thor Saque ali Somos os Vingadores do Firo Firo Vambora Tá na hora Bora, bora, bora Acabou o hack Acabou com o hack Bora, rapaziada Domingos apresenta Os Vingadores do From Fire Esse vovô do capa tá achando o que, rapaz? Versão brasileira Eita, rapaz, vai me bagaçar esses caras Vou pegar logo essas duas Não tem brincadeira aqui Ih, rapaz Vovô Vovô Vovô, vovô, vovô Vovô, vovô, vovô Gente, vem, 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 rapaziada, se liga, mano, tá tudo escuro pro vovô, doido, ó Se liga, top, já puxou 12 nova Vai, beleza, vambora, vambora, vingadores, vambora, vingadores Vou sair pulando Aqui, eu tô aqui, ó Vambora, 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 vambora Pode acabar com esse vovô, vambora, vambora, vambora Eu estou sentindo uma treta Vai, dá, vou dar pulo, dá pulo Aham, vai, Hulk, vem, Hulk Boa, Hulk Boa, Hulk Vai, viva, vambora Viva, vambora Viva, vambora Viva, vambora Ó, vambora, tá aqui embaixo, tá aqui embaixo, tá aqui embaixo, tá aqui embaixo Pega ele, tá aqui comigo, tá comigo, tô comigo Vou pegar aqui, vou pegar ele, vou pegar ele, vou pegar ele Vem cá, vovô Vovô Sumiu Uxi Ué Eu vou ser amassado aqui, né, viu O que que eu vou fazer com esses caras aqui, rapaz Hum Agora eu saquei Doido Ai, tá aqui de volta, ele tá aqui de... Uxi Ué Boa, é isso, meu irmão Boa, tá maluco, rapaz, o que aconteceu, doido Eu não entendi nada Deixa eu ver Ó, o cara voando aqui, pessoal, doido Ele já tava voando, né Ó, o cara voando Ô, nossa senhora da perra Se prepara, vovô Se prepara Você tá mexendo com os Vingadores, pai Aqui é tudo voante, tá maluco? Calma, você colocar aqui Ah, vambora, vambora os Vingadores Vambora, vambora os Vingadores Bora, viva, viva, negra Domingo, eu tô rindo, Domingo Eu tô rindo muito, véi Por quê? Ficou muito É, você viu Ficou bravo Vambora, vambora Pra cima dele, pra cima dele Como é que eu vou matar esses caras, rapaz? Não sei O negócio que eu atravesso tudo O negócio aqui Que o vovô atravessa tudo Vocês não atravessam Ixi Né, vocês não atravessam Então eu posso passar pra cá Aqui, ó Aí, rapaziada Mano, agora a gente vai acabar com o vovô, dois Vai ser de zero Vambora, rapaziada Vambora Calma, deixa eu ver que ele tá Tem cima da cara Ó, ele tá aqui comigo Tá comigo, tá comigo Passou aqui na frente Fiquei na frente Olha, entrou no skipim Entrou no skipim Bota a cara, vovô Bota a cara, vovô Miei muito Calma, calma Vou pra cima dele Vou pra cima dele O cara tá voando, rapaz Vai ver essa interação aqui, né, véi O cara tá no céu voando aí, pai Calma, calma Tô voando, tô voando, tô voando Vou pegar ele, vou pegar ele, vou pegar ele Ué, vovô Calma, calma Tô aqui, tô voando Vou pegar ele Tô voando baixo Calma Eu tô rápido agora, eu tô rápido Onde ele tá, onde ele tá Tá aí Não, ele tá meio doido Pua, é isso Caraca, o que aconteceu com o vovô? Deixa eu ver aqui Vamos ver o que eu ia falar Cara, tava voando aí, pai Claro, vovô Como é que eu ia voar, vovô? Não tem graça não, pai Vou morrer Cadê, vovô? Ativa tudo Vou morrer aqui toda hora Já avisei que vai dar merda isso É, esse vovô, rapaz Ele pegou um sapato também É, fala pro bicho Não vou voar não Com o caralho da HS Oh, oh, ele vai voar também Vai voar também Pum Estou lascado Oh, ele pegou as botas agora Ele pegou as botas Oh, Jesus Ele pegou as botas Agora ele apelou Agora ele apelou Vamos com cuidado Vai rapaz Mano, vamos dividir nosso poder um pouquinho aqui Não vai voar não, vai voar não Vamos matar ele no chão mesmo Vamos levar ele no chão Bora, bora, bora Um vai de um lado Um vai de outro Vamos pegar ele Vamos pegar ele Tomo cuidado Ele apareceu Ele tá voando, ele tá voando não É, ele tá voando É, ele tá voando agora Como assim? Eu tô escutando o barulho de alguém voando Calma aí, calma aí Vamos trancar aqui Deixa eu ver 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 Rapaz 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 Ele atravessou a ponte Vou matar Domingão E pegou eu, doido Vovô apelou Vovô apelou Deixa eu ver Aqui na live dele Olha aqui Domingão Olha ele rindo Ele tá me farpando Domingão Ressuscita Domingão Ah, não acredito Rapaz Aqui esse vovô me farpou Pegar você Domingão Ah, é Pegar eu Domingão 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 Mentira, rapaziada Olha esse vovô Vou pegar o Domingão Vai, pega ele Peguei Peguei Aham, peguei o raiudo E aí, ganhou aqui E aí, ganhou Não vou deixar fácil Pra vocês não Rapaz Ih, rapaz Ah, é Ele tá dentro da van Fica atirando na van Boa, 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 boa Boa Que vovô esparto, tropa Ele vai me pegar ainda Não acredito que ele falou isso pra mim, tropa Você tá fugindo, meu parceiro Brincou com a pessoa errada Boa Boa É isso Não, não Tá vendo a visão dele Que você fez Eu não sei se tu me ocupe Rapaz Se tivesse com o mod bem meio bom aqui Tu já ia ver, viu Aham Sim É Não graça não, pai Tô morrendo toda hora aqui Domingão, negão Eu matar o Domingão Já ganhei o jogo, viu Oh, oh, oh Ele apelou, ele apelou Nossa, você já tem o seguinte agora Todo mundo entra na casa Domingão, negão Na casona, na casona, na casona, tá Pra casa, pra casa, pra casa, pra casa Bora, bora, bora Ativar tudo Calei, pô Falei pra ele vir tranquilo Ativar tudo Era pro Domingão me chamar Quando eu tava com É agora, rapaz Eu tava com o mod bem no, né, rapaz Trancar a casa aqui Brota, vovô Eu quero que você brota aqui na casa, vovô Deixa ele subir, deixa ele subir Todo mundo vai pro último andar Vem, vem Deixa eu ver aqui na live dele Que ele tá fazendo Ele tá pegando lá por baixo Tá pegando lá por baixo Tô vendo ele aqui Oh, oh, oh Rapaz, ele passou Eu tava com o mod bem no, né, rapaz Esse vovô é cheio da estratégia Cheio da estratégia Vem, vovô Vem tranquilo, vem tranquilo O mapa é tudo escuro, topo Se liga, mano Céu dele Ele chegou bem aqui Ele tá na escada Eu tô vendo, tô vendo, tô vendo Ele tá bem no cantinho, tá bem no cantinho Ó Calma, calma, calma Vou pegar ele Deixa eu fechar aqui Calma Boa É isso, boa, gato preto Que isso, rapaz É, nós vingadores O cara tá com a Tamanho de uma bazuca, rapaz Rapaz, não ganhei nenhum Rapaz Rapaz Verdade Oh, mentira Ai, mas que ele comprou todo Meu, rapaz Meu Deus Ele pegou metralhadora E pegou lança, pegou lança, pegou lança Pegou lança e metralhadora Agora lascou, agora lascou Toma cuidado, caga, ele comprou lança, tá? Fica aí nessa pra vocês verem Calma, calma Vamos com calma Calma em baixo Calma, eu vou ruxar nele Cê me dá cover, tá? Pronto, vovô Vovô, você não queria eu? Então, vai ser eu agora, meu parceiro Dá sua cobertura, dá sua cobertura Vem, Domingos Tô peitado eu aqui Vai quitar um tiro, vai quitar um tiro Cê não queria eu, vovô? Cê não queria eu? Agora vai reconhecer Dê cobertura, dê cobertura Ih, deu um lança, vim Calma, calma E tu jogando lança? Tá jogando lança Calma, calma Eu vou pegar ele, eu vou pegar ele Vem, vovô É só eu você que queria, né? Se prepara, vovô Vem, Domingos Tô peitado eu aqui Vem cá, vamos ver Imagina ele tá calando Minha cabeça direto Que raquece Tá na garagem, tá na garagem Calma, calma, calma Tá comigo Uxa, ele tá debaixo do chão Vem diga que ele tá debaixo do chão Ele é tudo Ah, vovô Vem cá, vovô Olha, rapaz Como é que ele vai Vem cá, vovô Vem cá, vovô Vem, Domingos Então Dá cobertura, dá cobertura Vou pegar ele, vou pegar ele Saiu 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 Vem cá, vovô Vem cá, vovô Vem cá, vovô Ai, isso Ah, me contou o peito Mandei na cara Mas tá bom Tá mech Tá mech IEEEY Tá com pau Rapaz, você viu aí, Dedilce Agora, o que é a humilhação? Não é a humilhação não, né, velho Que o modo menu aqui não tá pegando direito Quita, vovô Não vou quitar não, pai Deixa terminar aqui, né, velho Rapaz, eu não sou de correr não, viu Eu sou bem macho Ativa tudo Eu já ativei tudo, meu pai Rapaz Tá tudo ativado aqui Vem cá, Domingão Domingão Vem comigo Vem comigo aqui, então, pai Vem comigo aqui Ah, é Vem, Domingão Vem, Domingueira Vem, Domingueira Comigo Vem Deixa eu entrar aqui Esse cançote lá, rapaz Vamos tentar pegar ele no soco agora Bora Eu me garanto, mano Tenta pegar ele no soco agora Bora, bora, bora É, tem um Hulk Ó, rapaz Só pra provar que nós é o Vingador, né, meu parceiro Cadê, cadê Vem cá, todo mundo Vem, vamos tentar todo mundo aqui Ó, rapaz Esse aqui é o The Avengers do Free Fire Vem cá, padre Vem cá, todo mundo Vem, Thor Vem, Viúva Negra Rapaz Rapaz, mano Esses são os Vingadores do Firo Firo Rapaz, rapaz Nós somos os Vingadores Oxi, ele é da Cangelo Oxi, ele foi abatido O que aconteceu com ele? Ele foi vindo a paga O hack dele bugou, troca Será que ele foi banido? É, como, João? Ó, acho que ele é banido Acho que, sei lá Se eu estivesse, pelo menos, com o mod menu de HS aqui Ixi Bugou o dele Eu tava com o Trevessa tudo aqui, rapaz Rapaziada, mano 6x0 Somos os Vingadores do Firo Firo Vamos pra cima dele, rapaz Todo mundo voando aí Pelo amor de Deus Vambora, vambora, vambora Ó, toma cuidado Porque esse lugar aqui tem muita casa Ou seja, o vovô pode, né Usar o poder total dele, demorou? É verdade Rapaz, acabou a vida dos hacks Não tem hack, mas não Era pra mim ter instalado pelo menos um mod menu grátis Pra jogar Usando o hack, atravessou tudo Toma cuidado, toma cuidado Ó, ó Digita aqui Uxa, como que ele tá aí? Calma, calma, calma Vamos pegar ele Vamos pegar ele Todo mundo no soco Vamos tentar pegar ele no soco Ué, tá no soco, no soco Vai, vai, agora ele vai no soco Agora ele vai no soco Boa, 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 boa Peguei no soco, peguei no soco Peguei no soco Porradão, porradão Dei capa, dei capa Vem cá, vambora Vem cá, vambora Dá com pau, no rei Vem, vambora Vem, vambora Vem, vambora Vem, vambora Matar com porradão Matar com porradão Não, rapaz Rapaz, ele tá assim O hat de HS, doido Vem, vambora Vem, vambora Vem, vambora Pega, pega ele Pega ele, pega ele No soco, no soco, no soco Ele sumiu Puxa Peguei o café de 10 neles já Calma, todo mundo pega ele no soco Demorou? Vai, vai Olá, vambora Bora, bora Peguei ele, pega ele Peguei ele No soco, no soco, no soco Vem, vambora Vem, vambora Vem, vambora É boot da Garena agora, vambora Vai, cara Travessa aí Agora ele não atravessa mais Agora ele não atravessa mais Peguei ele, peguei ele Matei Isso Caraca, rapaz Ele ganhou de 7 a 0 Mas eu acho que o dele bugou, tropa Ele é muito melhor que isso, tropa Deixa eu ver, deixa eu ver Morrei, morri igual bosta, rapaz Rapaz, eu tenho esse treco Vem, rapaz Rapaz Dessa vez foi mais feio que a outra Pelo menos a outra Eu ganhei pelo menos uma, né Dessa vez eu não ganhei foi nenhuma, velho É, rapaziada Mano, eu nem preciso falar, né, doido Rapaziada, mano Passa no canal do vovô do capa lá, doido Com certeza ele tá em live agora Trova, mano Na moral, doido Se inscreve no canal dele aí Ativa o sininho Comenta lá Vim pelo domingos Vim pelo domingos Mano Esse é o hacker mais gente boca com isso, viu, rapaziada Na moral, doido Mano, o x1 foi bem legal Espero que vocês tenham gostado do vídeo, doido Se gostou Deixa seu like Se inscreve E maluco Se você usar hack Os vingadores vão te pegar, viu Tamo junto, tropinha Nóis Tchau Kids Passa no canal do vovô, viu